Raíssa Respeita a preta bebê Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Calando a boca do mundo Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Sem motivos pra sorrir É o que sinto quando você não está aqui E ao dormir sinto um vazio dentro de mim Que perturbo e não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você junto a mim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou eu chorei também A dor de te perder não nos fez bem E hoje meu mundo não é feliz Sem ter você junto a mim Raíssa Raíssa Copos vazios Copos vazios Silêncio e ruído A casa é grande demais Vazia demais Comigo 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 Sobras da falta que faz Que não volte Diz o que eu faço Tenta ver meu lado Só queria um pouco pra mim Que seja mais um trago, só mais um pedaço Nem que eu não acabe no fim Traz de volta, meu amanhã Traz de volta, meu amanhã Cala, meu peito que chama, chama Será a dor que me arranha, me arranca a paz Ai, 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 ai Palavras vazias, pedaço de amor, solteio do amor Tua falta faz eco, cê sabe Reparta comigo essa dor da saudade Saudade não tem tradução Sou meu peito que chama, chama Será a dor que me arranha, me arranca a paz Ai, 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 ai É a risa Zinbitch Raíssa Perdida Deus abençoar Sua vida, não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo E tem apoio, sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada te desejo Tudo isso é muito mais, muito mais Amar é deixar em rir, é saber sair de serena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar em rir, te desejo bem e só E que tenho a boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo E tem apoio, sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada te desejo Tudo isso é muito mais, muito mais Amar é deixar em rir, é saber sair de serena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar em rir, te desejo bem e só E que tenho a boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Raíssa 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 Respeita, bebê, bebê Gosto quando você me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim, foge de mim Tu foge de mim Mas fica no dilema de Oh, pra que ficar dando show Se a preta te viciou Voltou pra casa cheio de sintomas Oh, pra que ficar dando show Se a preta te viciou E voltou pra casa cheio de sintomas Oh, pra que ficar dando show Cheio de sintomas Cheio de sintomas Cheio de sintomas Cheio de sintomas Oh, pra que ficar dando show Oh, pra que ficar dando show Gosto quando você me olha Quando eu puxo seu cabelo Tu quer de frente e de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Foge de mim Tu foge de mim Mas fica no dilema de Oh, pra que ficar dando show Se a preta te viciou Voltou pra casa cheio de sintomas Oh, pra que ficar dando show Se a preta te viciou E voltou pra casa cheio de sintomas 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 Oh, pra que ficar dando show Se a preta te viciou Oh, pra que ficar dando show Se a preta te viciou Voltou pra casa cheio de sintomas Cheio de sintomas Prazer Raíssa Raíssa Respira e brinca, bebê Você tá cheio de assunto, né? Então, escuta aí, ó Você sabe da verdade Meu coração sabe te esquecer E a saudade me invade Chamar teu nome Mas eu tô de mal de você E manda áudio Diz que já tá com saudade Dessas loucuras de amor Ai, eu dou uma de difícil Pra bolar com a cara dele E manda áudio Dizendo que eu vou Pra gente fazer amor Que a raivinha já passou Vagabundo Vagabundo Amor Vagabundo Que me diga toda hora Todo instante Ele implora Pra matar aquela vontade Miserável Amor Miserável Que me use pra ir embora E mandar uma só Carinha de saudade Mas eu amo esse amor Miserável É a raiz Ai, 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 ai Você sabe da verdade Meu coração sabe te esquecer E a saudade Me invade Chamar teu nome Mas eu tô de mal de você E manda áudio WhatsApp Diz que já tá com saudade Dessas loucuras de amor Ai, eu dou uma de difícil Pra bolar com a cara dele Manda um áudio Dizendo que eu vou Pra gente fazer amor Que a laivinha já passou Vagabundo Amor Vagabundo Amor Que me diga toda hora Todo instante Ele implora Pra matar aquela vontade Miserável Amor Amor Miserável Que me use pra ir embora E mandar uma só Carinha de saudade Mas eu amo esse amor Miserável Sucesso da banda Bateu a química Alô, Paulinho Alô, Viviane Raíssa Sucesso da minha amiga Mário Fernandes Raíssa Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo Tô te escrevendo com o coração Pra que cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja ele Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente Mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir O lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, eu vá embora Respeita A preta Prefeita É a raiz 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 Era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, eu vá embora Respeita, apreta, refeite Sê me movimenta Respeita, apreta, bebê Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo Dezoito quilates na minha esquerda Só por hoje Se não for, perdi muito de você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejos pra me acompanhar E se eu quiser ir pra quatro paredes Pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido É claro tudo isso se você aceitar Dezoito quilates na tua mão esquerda Em cima do altar Eu não vou te algemar Pelo dedo anelar Se bem que ficaria lindo Dezoito quilates na tua mão esquerda E aí? Só por hoje, só por hoje Se não for, perdi muito de você Eu só quero uma rodada de belos sorrisos Uma porção extra de muito carinho Uma dose de desejos pra me acompanhar E se eu quiser ir pra quatro paredes Pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido É claro tudo isso se você aceitar Aceitar E se eu quiser ir pra quatro paredes E se eu quiser ir pra quatro paredes Pode incluir no pedido A gente mistura suor com gemido É claro tudo isso se você aceitar E dezoito quilates na tua mão esquerda Em cima do altar Quando te vejo Sinto frio Sinto frio Sinto frio E o meu coração Desesperado Sinto frio Você sempre está dizendo não Fala pra mim Eu não mereço toda essa dor Não faz assim, não me deixe aqui No frio da solidão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão chegar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão chegar de amor De amor, de amor Vem cura essa dor De amor, de amor Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão chegar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão chegar de amor De amor, de amor Vem curar essa dor De amor, de amor Raíssa 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 De cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo Não vi nada a seu respeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Nosca por do seu olho Ela cismou com contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você fala E eu devia perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que? Mais um detalhe Mais um detalhe Nosca por do seu olho Ela cismou com contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Quem mandou você fazer gostoso Manda um oi aí pra eu ver Você não fez amor Você fez um refém É que eu adoro te olhar É que eu adoro te olhar Pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo Teu empate certo Será pra mim ganhar Você tá de parabéns Você não fez amor Você fez um refém Você fez um refém O que é que você tem E os outros não tem Que me faz tão bem Tão bem Te satisfazer é o meu papel As roupas vão pro chão E a gente vai pro céu É que eu adoro te olhar Pelo espelho do teto Seu corpo no meu corpo Teu encaixe certo Será pra mim ganhar Você tá de parabéns Você não fez amor Você fez um refém É que eu adoro te olhar Pelo espelho do teto Teu corpo no meu corpo Teu encaixe certo Será pra mim ganhar Você tá de parabéns Você não fez amor Você fez um refém E eu adoro te olhar Você tá de parabéns Você tá de parabéns Você tá de parabéns Eu adoro te olhar Pra que falar, se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar, se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passam juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim Meu amor é imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu, eu sou seu fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fris nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressada, às vezes carada Vou lá, preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma arde blindada, é que for tal tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Prepa, quando lembrar das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue, anjo de touca e você de jaqueira Rascando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchi seu pulso de pantura somente de história Esse eu venci, foi você Que sempre fez questão de ficar perto Esses dias humil, bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelada e quase me engoliu Ela vem me acordar, me beijou Café da manhã de Paris As crianças voando na cama Vai dizer que eu não sou fio Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave, diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes carada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada É que por tal tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Teta Quando lembra das teta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois apenas emenda O ZN no beat com aquela jaqueta É Raíssa Raíssa Já sabe né Eu vou pra ti Raíssa Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisar na bola e não ver Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancadas de amor Saudade parece cerveja quente Com venenos de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mate igual um pirucé No coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira Castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer CN se entrega A gente se entrega Pisar na bola e não ver Vai! Uma base de saudade Me jurar da compaixão Me deixa de cabeça Tonta e enviar do coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não ver É raíça Raíça Respeita, preita, bebê Ah, traição Começam as conversas apagadas Reagidas no Instagram Com uma segunda intenção Ah, traição Eu tô tentando A torta, uma encarada Maldosa Tanta coisa Pouca roupa Na imaginação Traição Faça traição Não é só quando tem contato físico Ou paixão E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete o blog Nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete o blog Nos arroba a tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama fala não Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico Ou paixão Uh! 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 Traição Mas é traição Não é só quando tem contato físico Ou paixão E daí Se tem direct Te chamando pra trair Mete o blog Nos arroba a tentação É sua obrigação Raíssa 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 E eu quis escrever uma canção Que pudesse te fazer Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Como uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Como uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Raíssa Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Raíssa Sempre te levar Sempre te levar Raíssa E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Te levo comigo É a raiz É a raiz É a raiz Bebida rosa de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Bebendo sempre pra foder Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular E brinca Na minha cama ela faz coisas lindas E com mais duas amiga Ainda é falhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre traz minhas preferidas Tem uma coisa e tem bebidas É o que o Zane precisa Duas doses Bebida rosa de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Dois doses Bebida rosa de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça 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 Eu forro a trap da Raíssa Zene no beat É hit Duas doses Raíssa Mel Mel Tua boca tem Mel Mel E melhor sabor Não há Que loucura Te beijar Céu Tua boca tem Céu Limpo Infinito No prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras Que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz da sedução Faz maior essa paixão no encontro com você É isso Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz da sedução Faz maior essa paixão no encontro com você É a raiz, é a raiz, é o ZN no beat, é hit No encontro com você Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, 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 ei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Raíssa Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas Você me encantou Você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços Mas você me enganou Eu já estava apaixonada E não tinha como voltar atrás O que eu preciso agora É te esquecer E tentar não sofrer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei Nas tuas promessas E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Eu já estava apaixonada E não tinha como voltar atrás O que eu preciso agora é te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas E acabei ficando sozinha Eu não quero conversa, acreditei nas tuas promessas E terminei ficando sozinha E acabei ficando sozinha E acabei ficando sozinha Raíssa Folia pra mim, pescar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra minha alma, ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te encantar Reinvento uma moda, faço bolsa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça O bar da cachaça vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido Me pinto E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Me pinto pra disfarçar Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te encantar Reinvento uma moda Reinvento uma moda, faço bolsa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça O bar da cachaça vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Essa é pros apaixonados, hein? Serena, triste, é hit Se for pra repartir o amor Que reparta comigo É Raíssa Raíssa Respeita a preta, bebê Eu tentei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou Eu me engolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Descansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não vai ser pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tem alguém Não vai ser pra ser segredo De ninguém É Raíssa É Raíssa Respeita a preta, bebê Raíssa Só fui descobrir Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Cê vem me buscar Alguém Não vai ser pra ser segredo De ninguém Respeita a preta, bebê Sabe Sabe meu ponto fraco Conhece os meus gostos Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Tudo que me deixa louco Fico querendo sair Mas meu coração se rendeu Tua cama me temer Tua cama me prendeu Tua cama me prendeu Diz aí Se vai ficar assim Se for não dá pra mim Se for não dá pra mim Admito que tu não quer borrar nenhuma Somente uma vez Você vai ficar na tua Não me usa Não me usa Me usa Me usa Me usa Não me usa Me usa É raíça É raíça É raíça Sabe Sabe Tua cama Tua cama me prendeu Não me usa Não me usa Não 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 E essas são especiais Raíça Respeita A preta Bebê Vou ser sincera com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho Faz um tempinho que não sou teu Até minha cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que é Sinto Poucos metros quadrados Virou labirinho Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que é Sinto Poucos metros quadrados Que virou labirinho Yeah, 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 yeah Oh, isso é Oh, 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 oh É a raíça falando de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você me pediu Pra te esquecer Só que agora Disse a Deus Nosso amor Chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Me esquece por favor Oh, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim Na hora de ser feliz Não te quero É a Raíssa falando de amor Respeita a preta verde Só tem eu Escuta aí Raíssa Você tá pensando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do teu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não for eu Eu me chotei Volta pelo amor Solta mais um Azene Vai É a Raíssa Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me achar Por favor Entenda o que eu tô pensando Só tô te pedindo um tempo Eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô pensando Eu só tô te perdendo tempo, eu não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô tendo medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar É a raiz É a raiz Eu tô tendo medo de me amar